Fala, meus queridos do canal Evolução Corp.Mente! No vídeo de hoje, vamos conferir o shape atual de Paulo Muzi. O final do seu projeto 60 dias com a Max Titânio e o homem passou até o Protam, mano. O homem tá bronzeado, fibrado, denso, gigante e vocês vão ver tudo aqui no canal. Mas não acabou por aí. Vamos ver o shape atual de nada mais, nada menos que ele. Phil Heath, 7x Mr. Olympia. É, meus queridos, não tá fácil não, hein? O homem tá insano, melhorou demais seu abdômen e a gente vai ver tudo aqui no vídeo de hoje. Então, fique esperto, confere e a gente já vai começar, certo? Então, a gente já começa com o shape da fera. Paulo Muzi, meus queridos. A gente consegue ver ele muito seco, né? Ele secou muito, tá com 8% de gordura corporal. Palavras do próprio, um físico muito estético. O rei da estética Muzi, ó. Peitoral? Não tem, tá? Você viu que o peitoral do Muzi é um ponto fraquíssimo do shape dele. Peitoral, ponto fortíssimo, né? Meu Deus do céu. Podia dar um pouquinho aqui pra nós encher a carcaça e sair como? Bonito na foto, né? As costas dele muito encaroçada, muito empedrada, uma maturidade muscular de outro mundo realmente, né? Ó, cê é louco. De 0 a 10, meus queridos. Que nota você dá pra estética e o shape de Muzi? O doutor, a fera, referência. Que falou também no vídeo que foi muito difícil, foi muito complicado. Por quê? Porque ele trabalha horas e horas por dia, tem que estudar, tem que treinar e tem que fazer dieta. Então, foi muito corrido, porém, quem quer dar um jeito, né? Palavras dele. E realmente é assim que acontece. A gente sabe disso. Muitas pessoas dão muita desculpa e deixam de fazer o que precisa ser feito. E a gente sabe que quando a gente coloca na cabeça que é pra fazer, a gente faz e faz muito bem, né? A gente faz realmente dando a vida. Principalmente quando a gente gosta do que tá fazendo. Então, por isso que é sempre bom pitar fazer o que gosta. Olha lá. Veia pra tudo que é lado no deltóide. As costas dele é muito boa. Eu não sabia que era tão boa assim não, meus amigos. É muito boa. Em caroçada, em pedrada, ele daria um Classic Physique como? Nas cabeças. Pro. Na categoria profissional mesmo. E pra mim ele ganharia o Pro fácil, mano. Fácil. Imagina ele fazendo um trabalhinho realmente só focado no fisiculturismo. Só focado no bodybuilding. Pra mim ele conseguiria o Pro tranquilo. É um cara de uma estatura alta. E muito músculo, né? Ainda mais a estética. Não tem como não, pô. O homem ia subir como? Imagina se ele desse, rapaziada. 100% do seu máximo. Mano. Você é louco. Ninguém ia segurar o homem, não. O peitoral grande fazendo barra, treinando costas, o peitoral no pump. Dá uma caminhada, o pump no peitoral. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil pra concorrência. Mas agora vamos para o shape atual de Phil Heath. Estão preparados? Calma, não vou mostrar a foto do shape dele. Primeiro vou mostrar o deltoide do homem. Olha lá. Sorrindo. Feliz da vida. Tá vindo bem. Tá vindo seco. Mister Olympia é em outubro. Então fica ligado aqui no canal. Que aqui a gente vai acompanhar todas as novidades. Tudo que tá acontecendo. Vocês acompanham aqui no canal. Então, ó. Já se inscreve lá agora. Já deixa seu like se tá gostando. Que a gente aqui, a gente não perde nada, né? Meus queridos. Deltoide do homem fibrando tudo. Ele que era muito estético. Ele era muito estético mesmo. Shape, mano. Maravilhoso. Até porque ele foi campeão sete vezes do Olympia, né? Porém, ele perdeu um pouco do seu controle abdominal. Não sei por que fator. Acho que às vezes é muito tempo fazendo, comendo muito, comendo muito em off-season. E ele realmente perdeu um pouco da estética do abdômen. Porém, ele disse que tá trabalhando duro pra conseguir. E a gente vê o abdômen dele, ó. Muito melhor, ó. Pela foto a gente consegue perceber isso. Porém, a gente não sabe no palco, né? A gente não sabe no palco. Então, a gente tem que acompanhar pra ver. Mas, pela foto, a gente consegue ver um abdômen muito bom. E ele já bem seco, né? Com uma qualidade de pele muito boa. Então, com certeza, ele deve tá trabalhando duro. Não gostou do que viu no Bisteria Olimpia passado. E ele vai vir pra buscar, né, meus amigos? Ele vai vir pra buscar. Ele vai querer figurar entre os top. E vai tentar ser campeão. Alcançar a Rony Coleman. Como oito vezes campeão do Olympia na categoria Open. E a gente vai acompanhar tudo aqui, certo? Então, se gostaram do vídeo, notícias atuais, shape do Muse sensacional. Feel Hit daquele jeitão, sem palavras, sete vezes Olimpia. Deixa seu like, seu comentário. Se inscreve no canal pra não perder nada. Que, ó. Logo menos tem mais, tá? Logo menos tem mais. Às vezes, da hora que você tá vendo esse vídeo, já lançou mais um. Que aqui é assim. Então, tamo junto sempre. E bora buscar fibra, ó. A lá, Feel Hit. Deixa seu like, seu like. E aí E aí E aí E aí